Olá, amigos da JPTV e do portal JP News, estamos aqui com o Paulo Roberto Zitloff, meu amigo de infância, em mais uma entrevista na beira do Rio. Como é que vai, Paulo Roberto? Tudo bem? Tudo bem, Adrian. Para mim, tudo bem. É uma honra e um prazer estar aqui contigo. Que legal. Agradeço o seu convite, não é porque tu é padrinho da minha filha, que tu deve ter influenciado no convite. Não, não, com certeza não. Mas vamos embora. Bom, o Paulo Roberto, ele é procurador do Estado, né? Também teve uma atuação muito bacana aqui em Montenegro, na sua adolescência, depois foi para Caxias do Sul, para Porto Alegre, e hoje voltou à sua terra natal, né? Ele que é descendente de um dos maiores homens aqui do município de Montenegro, né? A família Zitloff tem uma linhagem importante, né, Beto? Inclusive, fez um trabalho sobre isso, uma pesquisa, né? Não, o meu avô resgatou aí todo o contexto da família, e isso só foi possível depois de que o muro de Berlim começou a ruir, né? Porque a parte da família ficou no lado oriental da Alemanha. Então, se resgatou, e o meu bisavô Ernesto é que veio para Montenegro, né? Veio da Alemanha. Veio da Alemanha para Montenegro. Isso. E qual é que foi a função de Ernesto Zitloff, que é nome de rua aqui na cidade? É, o meu bisavô, ele foi engenheiro municipal, né? Então, ele... Na época da Intendência ainda. É, ele teve alguma participação em abertura de algumas estradas aí no interior, que hoje são estradas mesmo, e alguns projetos arquitetônicos, como a prefeitura, né, o Palácio Rio Branco, aquele prédio que tem em frente a prefeitura, que é a antiga Câmara de Vereadores, que é a Rádio Montenegro lá em cima, não se lembra? E embaixo era o presídio municipal, né? Presídio municipal, exatamente. Entre essas obras aí, tem um hinho também, um hinho Boa Vista lá na... Que, curiosamente, fica na rua Ernesto Zitloff. Perto da casa onde morava o nosso amigo Guilherme Batista? Exatamente. Tá certo. Bom, e o Paulo Roberto é filho de Valdemar. Isso. Valdemar, que foi funcionário durante muitos anos no Banco do Brasil. Isso, o pai foi advogado do funcionário do Banco do Brasil. E eu fui para Porto Alegre em 1984, nós estudamos juntos, né? E eu fui estudar em Porto Alegre, morei muitos anos lá, né? Certo. E depois fiz concurso público e... E assumi em Passo Fondo, depois fui para Pelotas, Caxias do Sul, voltei para Porto Alegre, acompanhei algumas funções. Certo. E agora, em função da minha doença, né? Claro. As pessoas devem notar, inclusive, é porque eu tenho o Parkinson, né? Certo. Então, em função disso, embora com 50 anos tive a carreira encerrada, né? Bom, o Paulo Roberto sempre foi considerado um rato de biblioteca, né? Presente sempre na biblioteca, fazendo pesquisa, né? Você foi um cara muito literário, né? É, eu sempre gostei muito, né? Quando a biblioteca era aqui em Montenegro, morava aqui, ela era ali em frente à casa paroquial. Exato. Na esquina de São João, né? Na esquina de São João Batista. E depois, quando ela foi lá, e aliás, fico muito feliz que a biblioteca em Montenegro tem o nome do teu pai, o seu Hélio, que foi uma pessoa que eu sempre admirei muito. Tu bem sabe que os fins de semana, quando eu voltava no Montenegro, eu sempre dava uma passada lá, sexta-feira, pra gente conversar. E eu gostava muito quando a gente tava discutindo alguns assuntos e ele puxava os arquivos, ia lá e me mostrava, não, tinha tudo, ele tinha tudo arquivado. Aí eu ficava conversando com ele, guri, né? Tava fazendo economia, ele era economista, na época eu fazia economia também. E aí eu disse, não, mas agora ele me pegou. Aí eu dava uma volta na quadra, saia, aí eu voltava lá de novo. Não, mas acho que não é bem assim, só. Não, para um pouquinho. Aí ele puxava, ele escreveu um livro, né, de economia. Aí um dia ele olhou pra mim assim, guri, toma aqui pra gente, vai estudar. Aí acabou comigo, né? Aí me arrasou. E em Porto Alegre eu sempre frequentei muito, porque naquela época, tu bem sabe, que era muito difícil a gente ter acesso à informação, né? Sim. Não tinha computador, não tinha internet. Então tu tinha uma dúvida e tu tinha que pesquisar nas bibliotecas. E em Porto Alegre a PUC sempre teve uma biblioteca boa, a URGS, e volta e meio ficava por lá quando não podia, né? Certo. Bom, o Paulo Roberto, assim como eu, nós somos colegas de São João Batista, ele é da época de São João Batista, pós-irmãos maristas, logicamente, né? Na época que Lucie Sartor era a diretora, né? O Magda Lampter, junto. Quais as lembranças que tem dessa época, desde São João Batista, lá por 81, 80, 82? Isso é ler, né? Nós passamos no grande bar da nossa juventude, ali primeiro no São José, depois ali no São João. E a gente sempre esperava o intervalo para ir lá no São José ver as estudantes. E eu tenho excelentes curações. Falaste na Magda Lampter, eu me lembro dela, quando a gente ficava, ela já vinha. Ah, o que vocês estão fazendo? Professor Gilberto Metson, que é uma figura inenarrável aí. E tem lembranças muito boas, e uma cena que eu me lembro, que é inesquecível, não sei se tu... Ah, a gente estava presente, foi quando... Lembra do falecido Roberto Brito? Sim. Que o Brito, vamos, ingressou ali na política, era militante de esquerda e ele quis restaurar a União Montenegre dos estudantes, secundaristas e o Grêmio do Colégio. E a gente ainda estava no fim da ditadura e o Brito pediu a palavra para falar em nome dos alunos e começou a proferir um discurso contra as autoridades. E aí puxava o microfone, ele puxava o microfone e abaixa a ditadura e a gente perplexa. Aliás, uma figura que faleceu com 18 anos e que faz muita falta no contexto, hoje seria uma pessoa importante aqui na nossa comunidade pelas posições que ele já tinha quando tinha 18 anos. Aliás, por falar em militante político, a gente viu, ao decorrer dos anos, uma mudança radical no segmento político. O Partido dos Trabalhadores, que sempre foi de esquerda, hoje é de direita. Então hoje é difícil tu delimitar o que é direita e o que é esquerda. O PSOL, o PSDU, estão mais para PT há 30 anos atrás, né Paulo Américo? Como é que tu vê, que análise tu faz desse cenário político? O análise que eu faço é uma análise extremamente preocupante. A política, ela é um instrumento importante de modificação social, né? Os partidos políticos deveriam ser a representação da vontade, até porque o nosso sistema é um sistema de representação, que é a forma de democracia que foi introduzida aí com a Revolução Francesa, né? Da democracia representativa, cuja expressão viria através dos partidos. Mas os partidos não têm firmeza ideológica, não têm firmeza programática e isso é muito preocupante que dentro do contexto as pessoas acabam não acreditando na política e isso desacredita essa forma de representação e aí a gente tem todo esse processo de não ter aonde viabilizar alguma forma de historialização que se tem com relação à insatisfação das coisas. Agora, a democracia no Brasil, a gente pode verificar isso, graças a Deus ela está madura, né? Apesar de toda essa miscelânea ideológica, de todo esse processo de corrupção, porque as instituições, elas estão funcionando, quando tu vê a atuação do Ministério Público Federal, quando tu vê a atuação do Poder Judiciário, da Polícia Federal, porque essas são instituições de Estado, né? Que são diferentes de instituições meramente de representação política. Muito bem. Bom, esse é o primeiro bloco do Entrevista na Beira do Rio com Paulo Roberto Zittos. Na sequência, no segundo bloco, vamos falar com ele sobre o livro que ele está lançando, sobre a doença que o Paulo Roberto está enfrentando e também sobre a paz que ele teve no governo do Estado como procurador do Estado. Daqui a pouco, no segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio. Muito obrigado. 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 Amém.